A partir dessa aula a gente vai estar estartando a Unity 4 aí você deve estar se perguntando o que mudou em relação a versão 3.5 que estávamos trabalhando e a versão 4 eu vou ser direto, praticamente não mudou nada, o que foi incluso foi algumas novas ferramentas, como a ferramenta de controle de animação que é uma ferramenta muito parecida, similar a ferramentas de controle de animação em engines como a CryEngine e a Unreal Engine que é o DK, bem, além disso também ficou muito mais fácil visualmente você navegar nos seus itens, então agora você tem aí esses pictogramas nas pastas dentro do seu projeto conforme você vai navegando, além disso, outras facilidades e funcionabilidades que você vai conhecendo ao longo aqui do nosso curso. Na prática a parte de física ficou melhor, o controle, animação e tudo mais até inclusive o controle de bônus né, isso é legal, isso é importante quer dizer, você pode modificar a animação ou criar uma animação a partir do zero, você precisa recorrer ao teu software 3D além disso, vale ressaltar que o gráfico, a qualidade gráfica está bem mais aplumada está bem melhor aí numa qualidade de jogos de jogos aí do tipo AAA ok, eu vou mostrar algumas coisas práticas, como por exemplo a gente tem aqui o nosso soldado né que é o da onde já havíamos parado o projeto né e por exemplo, eu vou falar na parte por exemplo aqui a gente tem os pictogramas relacionados aos soldados onde cada um desses itens aqui é um arquivo fpx atrelado a nada mais ou menos do que um uma pasta de material com mapa de textura mais um mapa de relevo né que é para criar o normal map ok, então é o arquivo modelo 3D com uma sequência de animação em fpx linkado com dois mapas de textura um para mapeamento de imagem e outro para relevo ok até aí só que quando você dá um clique aqui por exemplo, ele expande tudo que tem no conteúdo tudo relacionado ao arquivo né então aqui na prática é o nosso modelo 3D estático, porém quando você clica aqui expande, ele mostra a mesh né ou seja a forma que está linkado mostra o número de vértices, triângulos que tem mapeamento skin envolvido e quando você clica aqui ele mostra a sequência de animação relacionado tá ok então ó, por exemplo aqui expandir ele vai mostrar aqui nada mais ou menos o que a sequência de animação do modelo 3D se por qualquer vias ele não mostrar vem aqui com essa mensagem ó no molding is variable for preview ou seja, não há modelo disponível para pré visualização e o que ele pede aqui? ele pede para que você traga esse modelo e joga aqui para a janela por exemplo, eu sei que o modelo 3D relacionado é esse então eu só venho aqui e arrasto tá, ou venho aqui e arrasto pronto tá aqui agora eu já tenho o modelo aqui visualizado ele tá no estágio aqui a animação é responsável de quando ele está aguardando tá o botão esquerdo o modo de giro aqui né em relação ao ângulo dele olha só ele tá mostrando aqui o sentido horário eu dou um play olha só a animação ocorrendo eu posso aumentar o tempo da animação ou diminuir esse é o tamanho é o tempo real aí eu vou aumentando olha só tá sem precisar voltar ao meu software 3D então esse foi um dos ganhos na versão 4 então deixa eu pegar aqui uma outra seguinte de animação para ficar mais evidente como por exemplo dele andando ó tá aqui ele andando ó vou aumentando você vê que ele não perde a naturalidade olha só que legal deixa eu pegar aqui uma outra sequência interessante o exemplo dele aqui né atirando olha só que legal se eu quiser que mostre os sentidos horário e anti-horário bem como as direções baseadas nos EX, Y e Z é só clicar aqui tá e aqui esse reloginho não é mais ou menos do que aumentar o tempo da ação da animação essa é a grande história e aqui embaixo ele tá trazendo o nome né do arquivo né aqui eu aumento e diminuo a pré-visualização olha só aqui eu deixo como no caso é o formato tradicional clássico e aqui eu aumento o tubinho olha só eu tenho também agora os itens de favoritos onde eu posso tá incluindo aí os arquivos que eu mais trabalho que eu mais manipulo né e como eu tenho essa aba aqui onde eu posso tá linkando e relacionando animações coisa que a gente vai ver mais a frente porque a gente tem que dar continuidade ao nosso projeto então conforme vamos continuar com o nosso projeto você vai vendo as diferenças e ganhos que ocorreram na nova versão 4 eu só dei aqui um preview de alguma delas tô aqui com o nosso persona o que que eu fiz aqui e é o que eu quero que você faça né tá aqui o nosso persona que é o nosso NPC extremamente simples porque a gente vai tá dando ganho ele é um dos personagens inclusive mais assim como pra ele dizer não só simplistas mas ele é de menor efeito de ação a gente não só tá apenas de manutenção técnica então ele tem poucas sequências de animação enfim eu botei ele aqui com animação de andando só pra que vocês vejam e aí beleza tudo bem tá com a animação andando e coloquei um ponto de colisão também um objeto vazio só que ele tem um diferencial olha só ele tem um activate trigger ou seja ativar sensor né que tá em que linguagem C Sharp você vê o Czinho aqui esse esse símbolo que é o numeral mais conhecido popularmente entre vocês de cerquilha é o C Sharp a ação é o que? de animação porque é o que você tá fazendo né então a ação não pode ser nem trigger nem replace é enable que é ativar ou take activator que é desativar tem que ser animate que aí rola a animação ele tá vendo aqui o código do C Sharp só pra que vocês vejam mas eu vou deixar esse códigozinho aqui de lado um pouco tá aqui o mesmo né mostrando as ações que a gente já tem conhecimento perfeito ok quer dizer quando eu aqui eu tô com uma câmera primeira pessoa controle vou dar um play aqui e vou tocar na colisão e a animação vai rolar vou fazer de novo só que eu vou colocar uma outra animação pra esse camarada aqui vou colocar a dele sabe o que? atirando deixa eu fechar aqui play quer dizer vocês viram aqui né ele fez a sequência tá a partir do momento que eu tô aqui na colisão só que aí vem a pergunta poxa mas e lá no nosso caso aí no nosso projeto a gente vai tá fazendo de que forma? a gente vai tá pegando trabalhando com sensor pra fazer a sequência a gente vai deixar primeiro ele em loop no estágio de que? aguardando né então a gente vai deixar ele primeiro em loop no estágio de aguardar ok e a gente vai até colocar aqui ó o estágio de aguardar e aí a partir do sensor ele vai entrar em que? em ação de que forma? atirando ok então isso aí vai ser um dos estágios que vamos estar fazendo aqui no caso eu vou colocar só por hora um sequência aqui ok e vamos entrar em continuidade você vê que eu deixei desabilitado play automatic porque se eu não deixar desabilitado pra não rodar assim que eu der a run ele já vai vir com uma animação ok? por isso que eu não coloquei aqui pra ele tocar automaticamente algo que também facilitou bastante independente de qual seja o elemento se é um modelo 3D sistema de partícula efeito sonoro é que ao invés de você vir toda hora aqui atrelar um novo componente acessando o menu componentes você já tem aqui o menu na aba inspector ou seja a aba de propriedades do teu elemento aí você pode estar aqui adicionando formas efeitos física namoração áudio renderização tá ok scripts personagens câmera controle de câmera script quer dizer tudo que você já está habituado a estar trabalhando aqui você pode adicionar aqui olha só clicou ele já traz os submenus bem aí organizados em itens e subitens ó clico em persona clica aqui em formas olha só aqui tipo de forma filtro texto renderização quiser voltar só clicar aqui efeitos tá aqui até de forma iconizada né esses efeitos ó física aqui é tudo que você já conhece só que aqui tá com pictogramas né o que facilita o entendimento tá então a navegação tá fácil tudo super entendido tá ok quando aparecer esse itencinho aqui ó animator se refere a esse camarada aqui que eu vou estar mostrando pra vocês como tá criando sequencia de animações aí não somente no próximo vídeo mas também a gente vai estar dando continuidade a construção do nosso primeiro NPC